Olá a todas e todos do Signo de Leão, sejam bem-vindos ao Planeta Sérgio. Neste canal aquilo que eu faço é pegar em três cartas e fazer uma pequena interpretação de três arquétipos do Tarot. A primeira carta fala sobre a energia que estamos a vivenciar estes próximos 15 dias. A segunda carta é uma carta que fala sobre a energia desafiadora e a terceira carta é um conselho que emerge do Tarot para vocês. Ora bem, Signo de Leão, vamos lá ver o que é que diz o Tarot para vocês. E então, vamos ter uma lua cheia no dia 9, uma lua em virgem, pés assentes na terra, cabeça bem na lua. Signo de Leão, energia para os próximos 15 dias e a carta que saiu foi a Imperatriz. A Imperatriz é uma carta que fala de cuidar de si e cuidar dos outros. Cuide-te de si, cuida de ti, cuida da tua família e ao cuidares de ti, da tua família e do teu amor vais estar a atrair abundância. A Imperatriz é uma carta que fala de abundância, é uma carta que fala de coisas boas na nossa vida e é uma carta que fala de fertilidade, de dar à luz os nossos sonhos. Chegou a altura de pôr cá para fora aquilo que realmente gostamos de fazer. E esta carta vem dizer que vocês estão a vibrar numa energia de atraírem coisas boas para a vossa vida e de atraírem situações maravilhosas. Vou agora tirar uma carta que fala sobre o que é que está a acontecer a nível desafiante na vossa vida. Qual é que é a energia desafiadora para o signo de Leão? E a energia desafiadora é a paixão. Há aqui coisas a acontecer muito rapidamente, um acontecimento repentino. Há aqui qualquer coisa que vai acontecer na vossa vida muito rapidamente, que tenha a ver muito provavelmente com a vossa espiritualidade, com o vosso trabalho, até mesmo com a forma como vocês lidam com os vossos relacionamentos e com as amizades. E isso é um acontecimento repentino. Notícias a chegar, muito depressa, muito de repente, e vão ser desafiadoras. Ou seja, vamos tirar do lugar de conforto. O leão é um signo que não gosta de comodismo, mas gosta de conforto. E esta carta vem dizer que o desafio este mês é sair do lugar de conforto, da zona de conforto. Fazer coisas diferentes, ir a sítios diferentes, estar com gentes diferentes que pensem de formas diferentes. Esse é o desafio para o signo do leão. O conselho que emerge do tarot para o signo do leão é o valete de terra. O valete de terra é uma energia mais lenta. É uma carta que vem falar sobre querer fazer algo mais estimulante. Chegou uma altura em que nós... Talvez por isso é que saiu a Imperatriz. A Imperatriz diz, dê à luz os seus sonhos. Está na altura de dar à luz aquilo que quer fazer. Cuida de ti, cuida dos outros e faz o que te apetece. Te apetece que seja o teu sonho, digamos assim. E depois, como conselho do tarot, surge o valete de terra. O valete de terra é aquele que pouco a pouco vai construindo. Se fosse dos três porquinhos era aquele que construía mais lentamente, a casa de tijolo, mas a casa mais forte. E aqui eu posso dizer que chegou a altura de se dedicar, por exemplo, a uma nova área de estudo. Uma área em que seja mais gratificante trabalhar. Vou tirar uma carta só aqui para percebermos, daqui do oráculo, para o signo de leão. Qual é que é o conselho este mês? Signo de leão. Ih, a carta já saltou. E diz o propósito de vida. Diz assim, o propósito da tua vida é servir de uma forma que traga alegria a ti e aos outros. Não te esforces por descobrir o teu propósito. Em vez disso, foca-te em servir um propósito e verás como esse propósito te servirá a ti. Esta carta com isto quer dizer o quê? Foquem-se numa coisa que estejam a fazer. Atribuam-lhe amor. Façam-na bem feita. E vocês vão ver que atrás disso, vocês vão ficar peritos e vão aprender a fazer coisas que talvez nunca pensassem que conseguissem fazer antes. Para depois, aí sim, conseguir pôr cá para fora os vossos sonhos de uma forma madura, com pés assentes na terra. Signo de leão. Esta foi a leitura. Aprovo para os vossos próximos 15 dias. Eu sei que foi curta, mas eu vou voltar em breve com mais um vídeo especial. Depois, no dia 15, volto com os vídeos para a segunda quinzena. Até lá, estou a sortear um baralho de tarô e uma consulta. Para quem quiser, já sabem, basta estar inscrito no canal, comentar qualquer um dos meus vídeos com a frase I want to break free, do screen. E para perceberem como é que eu cheguei a esta frase, do Freddie Mercury, basta ver um vídeo que se chama Quase tudo sobre o Mercúrio Retrógrado, que está na descrição ou num vídeo do meu canal. Um beijinho e até à próxima.